Rodada 23, pegando fogo. Alisa meu pelo. Ai, ai, a torcida do Amazonas é diferenciada. Vamos falar então sobre Ituano e Goiás e falar também sobre Santos e Amazonas. Algumas coisas estão acontecendo, por exemplo, reações, surpresas. É isso mesmo. Vamos ver juntos esses dois jogos que aconteceram no sábado e falar um pouquinho mais da tabela de classificação e como estão a situação desses quatro times que entraram em campo. Não deixem, pessoal, de curtir, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. A melhor forma de você ajudar o nosso canal aí é curtindo o nosso material. Combinado? Eu me chamo Fernando Bastos e eu falo aqui do Tabela On. Começando então falando sobre Ituano e Goiás. Esse jogo aconteceu no Novelli Júnior. Eu quero mostrar aqui algumas coisas para vocês. O Bruno Xavier, logo aos oito minutos, um apagão ali da zaga do Goiás. O Goiás que fez um jogo muito abaixo do que se espera do Goiás. Na verdade, fora de casa, o Goiás não anda colocando medo em ninguém. Troca treinador e a coisa não melhora. E mais uma vez, foi surpreendido ou não, porque como o time já não vem bem, nem chega a ser uma surpresa. E o Ituano já vem de uma reação, principalmente dentro de casa, que é o que eu quero mostrar aqui para vocês. O Ituano, jogando em casa, ele já não perde desde 15 de junho. Então são aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos, pessoal, sem saber o que é ser derrotado dentro do Novelli Júnior. Então, assim, é extraordinário para um time que quer reagir dentro da competição. Até esses dias, por exemplo, nós tínhamos o Ituano como vice-lanterna. E o Ituano começa, então, primeiro fazendo o seu dever de casa, e mais do que isso, né? Se nós pegarmos, por exemplo, o recorte dos últimos 5 jogos do Ituano, o time tem 3 vitórias. São, então, 9 pontos em 15 pontos disputados. Então, contra o Goiás, foi mais uma vitória do time dentro do Novelli Júnior. É o que mostra para nós o quê? Que o Alberto Valentim começa, né? De fato, a dar uma dinâmica de jogo. Em vídeos anteriores, eu até falei, falei, ó, não contem com o rebaixamento aí já do Ituano, né? Principalmente nessa segunda janela. Quando chegou o Marcinho, quando chegou o Lazzarone ali, falam, ó, agora começa a resolver alguns problemas, por exemplo, as laterais dali, que tinham um problema no Ituano. Chega dois jogadores, de certa forma, experientes, que sabem, tem mais rodagem, jogadores que entendem um pouco mais da competição, ou competir em alto nível, né? Então, o Ituano pode sim ser que comece aí uma reação. E é o que vem acontecendo, né? O Ituano, já já nós vamos ver a classificação aí, o time já se coloca numa condição aí de já já, já já deixar a zona do rebaixamento, pelo que vem construindo com mérito, né? Por exemplo, nós temos aí o Bruno Xavier, que marcou mais uma vez e passe do Guilherme Lazzarone, que foi justamente o jogador mais experiente, né? Que já tem mais rodagem aí, que foi contratado aí nessa segunda janela. E o Bruno Xavier, por exemplo, né? Já vem aí das últimas quatro partidas, ele marcou três gols. Então, o time do Ituano como um todo, começa a entregar mais. E isso é muito importante para um time que quer reagir dentro da competição. Então, mais uma vez, aí o Ituano dentro de casa vencendo. Já o time do Goiás, né? O time do Goiás muito abaixo. Inclusive, eu fiz questão, né? De assistir ali a coletiva do Wagner Mancini pós-jogo. E ele falando justamente sobre a questão física, falando que o Goiás em nenhum momento ali chegou primeiro nas divididas e um time que quer brigar não pode atuar dessa forma. Ele deu uma chacoalhada nesse sentido. Vai ter aí alguns dias para trabalhar com essa equipe aí, justamente para dar aquela reforçada no aspecto físico da equipe, né? A grande vantagem do Goiás, aí na minha opinião, é que tem um jogo a menos, né? Então, dá para dar um gás aí e para buscar algo mais, tá? Dentro dessa Série B. Até pelo elenco, né? Se nós formos olhar aí o time do Goiás, é um elenco forte, né? É um elenco que no papel é um elenco interessante, mas não vem dando aquela dinâmica vencer de formas consecutivas e precisa entregar um pouco mais fora de casa, né? Então, nesse retorno aí dos 16 jogos que faltam para o time, o time tem sim que entregar um pouco mais fora de casa, se quer sonhar com algo que seja, por exemplo, o acesso e a volta à Série A. Mas um time muito abaixo, né? Dar uma olhada aqui na escalação de ambos os times aqui juntos, ó. O Jefferson Paulino fez uma defesa incrível, né? Numa cabeçada do Thiago Galhardo. O time do Ituano, como um todo, soube fazer o jogo. Eu costumo dizer que o Ituano, ele tem essa grande campanha dentro de casa porque traz o adversário para o seu ambiente. Fica aquele jogo chato, feio, muito ruim de assistir, inclusive, né? Quem assistiu o jogo aí sabe, ó. Quem assistiu Ituano e América, quem assistiu Ituano e Vila e quem assistiu Ituano e Goiás aí sabe muito bem do que eu estou falando. Um jogo muito ruim de assistir, um jogo bem chato. E aí o Ituano, dessa vez, contra o Goiás, achou esse gol aí. Então ele consegue trazer os times aí para o seu ambiente, que é essa morosidade, e acaba se tornando um jogo interessante, que é o que parece essa proposta aí do Alberto Valentim. E aí tem o Bruno Xavier, que vem muito bem também. O Miquel, o Tony Anderson, que vem crescendo num momento ideal dentro da competição. e os dois laterais um pouco mais rodados, né? Que eu falei para vocês. Sem falar o Claudinho, né? Que esse nem precisamos falar sobre ele. É o capitão ali do time. E o Jefferson Paulino também, que inclusive fez aí 100 jogos pela equipe do Ituano, recebeu homenagem e tudo. Já o Goiás não conseguiu render. Tivemos aí um marcão muito abaixo. Tivemos o Aloysio também muito abaixo. O Diego, então, né? A torcida do Goiás espera muito mais dele, porque sabe que ele pode entregar, mas não vem entregando, né? Então, o time do Goiás sofreu e sofreu a derrota. Então, esse foi o jogo aí, 1x0 para o Ituano. E o outro jogo, na Vila Belmiro, né? Alisa, meu pelo, torcedor da onça gosta de falar. Na Vila Belmiro, Santos e Amazonas, o jogo não saiu do 0x0. Inclusive, teve momentos que o Brazão teve que salvar o time do Santos aí para não sair derrotado da Vila Belmiro. E aí, o que eu trago de destaque aqui, né? Já dois jogos entre Santos e Amazonas. E aí, eu destaco que o Amazonas ainda não perdeu para o poderoso Santos. Não perdeu para o poderoso Santos. E mais uma vez aí, agora foi empate, né? Mas dentro da Vila Belmiro, então, é sim um grande resultado. Nós temos, então, esse 0x0. Inclusive, teve penal anulado lá, que ia ser para o Santos, mas aí o juiz foi anulou. Tivemos grandes defesas do Gabriel Brazão. E tivemos também o Marcão muito seguro na partida. Marcão, que é o goleiro do Amazonas, pegando muito ali e contribuindo bastante. O Santos teve um jogador expulso aos 13 minutos do segundo tempo, que foi o Escobar. Uma entrada perigosa ali. O juiz já entendeu que era vermelho. Expulsou ele. Então, deu tudo certo. No caso aqui, esse ponto pode ser comemorado, sim, pelo time do Amazonas, na minha opinião. Então, foi uma baita partida. Não teve gol do Luan Silva, que está sendo raro, viu? Que o cara está fazendo gol todo jogo. Mas, nessa, não tivemos gol do Luan Silva, mas o Amazonas fez mais uma grande apresentação. Fora de casa, já está chegando a três jogos, sem saber o que é uma derrota. E o Santos, a três jogos, sem saber o que é vencer. Inclusive, o Carine comentou sobre isso e, na minha opinião, acabou não se dando muito bem ali nas palavras. Vou achar aqui para vocês. Recentemente, tivemos um balão no C.P. do Palmeiras. Na torcida do Palmeiras, está insatisfeita com tudo que ganhou nos últimos anos? Mas, é no de Santo. Não sofreu, muito tempo, ele caiu para uma série B. É emoção, é paixão e a gente aqui dentro tem que ser razão. Vai continuar trabalhando, vai continuar olhando para frente. O time vai deixar bem claro para esses jogadores dentro do Palmeiras, para o Palmeiras, e buscar ser bastante organizado para que a gente consiga lindonar com o C.P. do Palmeiras. Então, é bem-vindo a ver. Aí, para quê? Para que comparar com o Palmeiras? Para quê? Não entendi a do Carilli aí, mas a torcida que já estava chateada, isso aí só deu aquela reforçada na chateação do torcedor, pessoal. E, de fato, pega mal mesmo, tá? Pega mal mesmo, Carilli. Foi mal nessa. Vamos ver aqui, então, o gol do Ituano, né? Juntos aqui, ó. O Ituano que logo aos 8 minutos, na partida contra o Goiás, olha que passe, né? E aí, o Lazzarone joga para dentro da área, e o Bruno Xavier, que está na sua fase artilheira, olha lá, Tony Anderson. Não foi o Lazzarone, foi o Lazzarone mesmo. Pareceu o Tony Anderson, hein? São bem parecidos, hein? E aí, Caixa. Caixa e o Ituano venceu. Vamos ver juntos, então, sabe o quê? A classificação. Eu adoro. Tivemos já três jogos nessa rodada, né? E a classificação está da seguinte forma. O Santos ficou ali com 39 pontos. Apenas o Novo Horizontino chegou na escala dos 40, e ainda joga essa rodada. Pode abrir, então, aí, pontuações à frente aí na liderança, né? E o outro jogo, né? O Amazonas, que jogou contra o Santos, fez mais um pontinho. Chegou a 31 pontos, pessoal. 31 pontos. O Goiás ficou estacionado com 32 pontos, com a derrota. Está ali na sétima colocação, mas pode perder posição, que ainda tem time para entrar em campo. E o Ituano, aqui que eu quero que vocês prestem atenção, e quem mais tem que prestar atenção? O Paysandu e CRB. O Ituano está ali com 22 pontos. Caso o Paysandu e o CRB não pontuem, na próxima rodada o Ituano pode deixar a zona de rebaixamento, porque aí chegaria a 25 pontos. No critério de desempate, por exemplo, que é vitórias, ele tem mais vitórias do que o Paysandu. Aí empataria com a quantidade de pontos, mas então a realidade do Ituano hoje é essa. O Ituano está vivo. Está vivo no campeonato e pode sim se salvar. Beleza, pessoal? Então esse foi o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Curtindo é a melhor forma de você ajudar a divulgar o nosso trabalho, porque se você estava atrás de um canal que fala sobre os times da Série B, você acaba de encontrar. Um abraço e até o próximo vídeo.